E olha, se você vai viajar de avião nesse carnaval, vale ficar de olho nos seus direitos como consumidor. Para quem vai viajar neste carnaval, é preciso ficar atento. Uma dica é olhar o e-mail antes de sair de casa, para saber se há alguma mudança no horário do voo ou se ele foi cancelado, por exemplo. Faça o chequinho quanto antes, chegue com calma e antecedência para não perder o voo. Confira se a bagagem de mão tem até 10 quilos e não se esqueça do documento de identidade. E atenção! Em situações de atraso ou cancelamento do voo, a empresa aérea é obrigada a fornecer assistência ao passageiro. Em até uma hora de atraso, o usuário terá direito à comunicação gratuita, como internet e telefonemas. Atraso em até duas horas, o passageiro terá direito à alimentação. Superior a quatro horas, a companhia aérea é obrigada a oferecer hospedagem gratuita e transporte ao passageiro. Se houver cancelamento do voo, a companhia deverá oferecer hospedagem, alimentação e transporte ao passageiro e dar a ele prioridade de embarque no voo mais próximo. Se desse cancelamento houver um prejuízo no sentido de perda de um compromisso, que é um compromisso muito singular, que não é um compromisso usual, que seja fácil reagendar, isso pode ensejar também, dando uma solicitação de ressarcimento para o Dano Moral. Se ele tiver algum problema, primeiramente procurar um profissional da empresa no aeroporto. Se isso não for possível, se o passageiro não estiver no aeroporto, os canais de atendimento telefônico e eletrônico. E qualquer dúvida ou problema, o passageiro pode recorrer à plataforma consumidor.gov.br. Não se furte em procurar os órgãos de defesa do consumidor. É para isso que a gente existe, para fazer esse tipo de intermediação e auxiliar o consumidor no sentido de resolver as questões que surgirem.